Fala aí galera, quem fala é o KK, hoje a gente vai tá gravando aqui um jogo do bilhão, eu gravei outro vídeo, só que o outro negócio que eu tava usando pra gravar, parou no meio do caminho né, e como eu disse no outro vídeo, a gente tem uma convidada hoje que é, alô galera, tia Tânia, minha tia, vamos jogar, a gente vai continuar sem variedades em espanhol? Se for colocar espanhol, é só pra gente aprender, porque o espanhol não manja, eu não sei nada de espanhol nem inglês, não sou muito bom, sei portunhal, espanhol não sei não, então vamos ser espanhol e sem variedades, porque se a gente escolher variedades, pode vir em espanhol, vai, joguinho, e aí tem quatro, aí tem quatro negócios pra gente não souber de usar, e mais, quatro ajudas, é, quatro ajudas, como amigos, estrelas, cartas ou pular, Qual é o sinônimo de motorista? É sinônimo, não é antônimo, não é antônimo, é bem escrito, passageiro, não é, fiscal não é, cobrador não, chofé, 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 acertamos, já ganhamos, já... Frio aqui, né? Na sua cidade estiver frio, ou na sua casa estiver frio, bota aí nos comentários. Eleito pelo voto popular não concluído, o voto é depois de suicídio, venga, agora de... Nossa, tem que melhorar a leitura. Vai, né? Tem ponto pra leitura aí? Não, por isso. Estamos ferrados. Eleito pelo voto popular não concluiu o mandato, pois se suicidou em agosto de 1954. Eu não era viva. Não sei, eu não sou viva. Suicidou Getúlio Vargas. Getúlio Vargas? Tem certeza? Tem. Tem que ser um negócio quando eu esteja viva, né? Eu não vou saber as coisas. Eu também não estava viva na época. Não? Não, não era nascida. Você é muito inteligente. O presidente se suicidou antes de completar o mandato. Ele deu um tiro na cabeça. O conjunto das condições atmosféricas de uma região é chamado de... Tempo, clima, estação, tempestade. Temperatura. Conjunto das condições atmosféricas de uma região é o conjunto das condições atmosféricas. Então, entre clima e tempo. É, porque, ó, clima é tipo o tempo. Então, mas tempo... Como estava o tempo hoje? Chuvoso. Agora, clima, as condições atmosféricas. Aí o clima vai estar frio ou vai estar... Entendeu? É. O tempo, pra mim, é clima. Eu ia no tempo, mas não sei. Eu ia no clima. Eu ia no clima. Boa. Se fosse pela minha tentativa, eu perderia essa. Vai estar bem. Ah, gente, vai sair daqui a pouco outro vídeo. Eu vou estar jogando 60 segundos. Quem já jogou, botei também aí. Tenho uma nota de 100 reais. Next. Vem na sua leitura, que tá mal. Tem uma nota de 100 reais. Duas de 10. Três moedas de 50. Três de 10. Tenho por tanto. Quanto dinheiro que ele tem? Ele tem uma nota de 100, né? É. Então, tem mais de 100. 110. 120. É, 120. Não, espera. Tem mais coisas. Duas de 10. 120. Três moedas de 50. 1,50. Então, 121,50. E três de 10 centavos. 121,80. Tem essa resposta? Tem, querendo. 121, B. Vamos. Eu ia falar, mas você é com o bolo aqui. Tragoníssimo. Vai lendo 8 mil. Vamos ganhar. Quem ganhar moeda? Não, não quero assistir vídeo, não. Que animal vive na água? Peixe. Não, mas tem aranha. Besouro, não. Esponja? Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja vai ver os gamers. Ele não é um animal, ele é uma esponja. Ó. Mas vive na água. Isso é um erro deles. Não, é um animal. Uma esponja é um... É um animal. A esponja, é uma esponja, é assim, ó. Ele anda e todo. O comodo e tudo. As esponjas que a gente usa? Não. Não, o outro é esponja, né, Caí? Esponja é animal. Ah. Quem é? Caramba, amigo. A gente vai posar aqui e a gente vai voltar. Pera aí, galera. Voltamos. Vai. Como é chamado líquido, que constantemente lubrifica os olhos. Pera aí, deixa eu ver. Eu dei o seco. Minha mãe usava lente de contato e são seco. Mas não é isso, não. Saliva, não. Quem usa saliva? Saliva, não é isso, não é isso, não é isso. Ah, estou indo embora. Conseguimos 30 mil. A gente consegue ganhar um milhão. Fácil, fácil. O continente americano era conhecido por qual apelido? Não sei. Qual apelido eu sei? Jovem e Espanhão. A gente vai passar no João, tá? Deixa eu ver de todos. Continente velho, continente jovem, novo mundo. Absoluta. Vai. A gente vai ganhar um milhão. A gente vai ganhar um milhão. Que pena coisa de verdade. Valendo 60 mil, Tia Tânia. E propaganda pro Facebook. Qual é a função do solo gástrico? Suco gástrico. Suco gástrico. É a B. B? Digereir alimentos? Uhum. Gente, até agora não respondi nenhuma. Todas. Foi ela que respondeu. Gente, até agora não pediu ajudas. Ajudas. Falei errado. O que é maluco? O que é maluco? Não, não é isso não. O que é macuco? O que é macuco? Caipira. Peixe? Não sei se é não. Caipira. É caipira mesmo. Mas é... Pode? Pode. Ave. É, mas eu não... Tem uma coisa, mas é... Viramos. Você ganhou... Você não espera. Tinha que pensar, eliminar. O que é que eu pedi? É, matuto que é o caipira. É matuto. Se você esperasse um pouquinho, eu lembrar da palavra certa. Vamos? Mais uma. Vamos à última. Que chega a sucesso. Mas faz as coisas com calma. Tá. Ah, vamos desligar tudo. Vai variedade. Variedade vai tudo, né? Vai espanhol. Vai tudo. Vamos com variedades. Olha... Difamando. Viu? Agora eu tô indo bem. Nem li mais. Eu li baixo. Tem que ler alto. Eu li o melhor baixinho. Eu li... É você. Eu ia... Eu tava lendo, tá? Impulso, cobrado... E PVA. E PVA. PVA. A gente vai voltar lá. Fácil, fácil. Vamos lá. Agora é no 2000. Vamos ler, né? A expressão de fone e fogão é usada para indicar um profissional que possui grandes conhecimentos em qual área? É a mulher. D, né? D, né? Culinária. Vamos juntos? Matei. Eita. Eita. 44 mil. Capricórnio. Não sei. Qual que é o segundo... Capricórnio. Capricórnio. Peraí. Deixa eu ver. Fazer as contas. Nasceu no primeiro ano do mês. É. Capricórnio. Capricórnio. É. Ô. Eu não sabia porque eu nasci lá em setembro. Eu sei que peixe não é touro, não é escorpião, não é... Caranguejo não é peixe. Se tivesse botado aquários, capricórnio, sagitário, eu ia ficar na dúvida se os três estão perto. As técnicas de clonagem são desenvolvidas através da prática da engenharia. Civil. Genética. Genética. É. Veio se vocês estão acertando tudo ou erraram alguma. E... Valendo... Que que mil. Daqui a pouco a gente já está voltando para 50. Qual que é o livro condenado pela... Espurgatório. Espurgatório. Como é chamada a relação de livro? O que que está escrito aqui? Condenados. Não, a C. A, C. P... Penta... Deixa eu chegar mais perto. Não, porque tem um quebrado, não. É. É um A... O que eu estava sendo quebrado. Que te ajudei. Eu acho que eu A, mas não sei. Cartas, amigos, estrelas ou pular? Hum? É. Cartas, amigos, estrelas ou pular? É. Qual a diferença? Os amigos, estrelas e as cartas. As cartas podem não vir nenhuma. Pode vir só uma. Pode vir só duas. Pode vir três. Entendeu? E amigos? Amigos. Os amigos vão falar qual que é. Vai ter uma variedade. Igual que eu não confio no negócio. Ah, tá. Então põe amigos só para ver como que é. Uou. Sim. Olha, vem todos os amigos. C, C, A, A. Nossa. Tá uma variedade. Tem mais no A. A gente vai no A. É o A que eu estava pensando nisso. É 58, letra B8, letra C25. Ó, eu estava na letra C, você sabia? Vai ser, ó. Aqui a gente não sabe o que é. E eu também, que eu não sei direito o que é. Boa, acertamos, porque... Ah, ainda isso é uma ajuda dos amigos. Não, tem mais não. Quem foi o maior felizão? Estava maior colorido. Quem foi o... Teoria da Evolução. Eu não sei se vocês falavam mesmo. A C, Charles Darwin. Charles Darwin. E nós acertamos. Ai, já até passou, a gente estava nos 50, né? Estou falando. Depois de as... Depois de amanhã, será qual o dia, se ontem foi sexta-feira? Amanhã vai ser domingo, né? Peraí. Tenho certeza. Faz as contas direito. Ó, amanhã. Amanhã. Depois de amanhã... Ah, segunda. Segunda. Depois de amanhã, será qual o dia... Segunda, segunda. Se ontem foi sexta-feira. Sexta. Pois é, então hoje é sábado. Amanhã é domingo. Então depois de amanhã... E hoje é sábado mesmo. Segunda. Hoje é sábado, gente. Você viu? Se fosse a foi, você ia... Ah, é. Segunda. Segunda. O corretor. É porque eu vi, ó, amanhã, eu pensei, hoje, amanhã, será que dia? 120 mil. Ou carvão, ou petróleo, ou gás natural são... Combustíveis nucleares, fósseis, atômico, enriquecido. Qual o que você acha? Eu acho que é... Fósseis. Sim. Até agora a gente só pediu uma ajuda, que foi dos amigos. Sem cartas, por lá, e estrelas. Estrelas. Você é a nova estrela. 240 mil com as estrelas. Vamos fugir. Quantas moedas... Nesse lugar, baby. 25 centavos seria... Quantas moedas de 25 centavos seriam necessárias para comprar um objeto que custa 2 reais? Eu sei. Não fala. Eu sei. Não fala. Ó, se 2, se 2 dá 50. Mas 2 dá 50, 2, 5, quando mais 1 vai 4, né? Não, 4 não. É 6. Faz as contas devagar. É 7, ó. Bate o dedo só com certeza. Vai. Aqui, ó. Aqui, ó. 50, 50, 50. É 8. Peraí. Caique, peraí. O que ele quer? É 8. A 2 reais. É 8. 1 real são quantas moedas de 25? 4. 4. 4. 4 mais 4. E... 4. Nossa, me deu um aperto que demorou um pouquinho. 4. Olha, um cop... 5. No barro de ouro. Não me olhou nada. Grava, hein. Estilografia. Madeira. Madeira. Não sei. Ele vai pedir ajuda. vai as cartas ou as estrelas? A carta é arriscada Estrela vem o que? Estrela vem um monte de estrelas Pode vir o Chaves Pode vir o Faustão Ah, ele que vai ajudar? É, vai fazer as estrelas É três estrelas Que vai vir da letra Pode ser? Pode, pra gente ver como que é Sim O Neymar veio Não sei Letra A, tá vendo? Eu pensei na letra A E o que é esses dois aqui? Não sei lá Você quer que é o Neymar? Nem eu sei Nem esse, eu acho que É que o Neymar Teu brinquinho Só que o Neymar é antigo Conheço o Neymar Madeira mesmo, viu? O que eu tinha falado A gente só tem carta e pular Nossa, o vídeo tá longo É em 15 minutos Um milhão Já? É a última? É O que significa a palavra toge? Tude É O que que é isso? Eu vou dentro Eu vou usar aqui Não, a gente tem como agora usar também os amigos Que a gente ganhou 20 moedas Ai, ajuda A gente pode ajudar os amigos Ou vamos usar a carta, vai Que a gente não usou e você Eu acho mais ou menos Vai Vai Mais ou menos Tem um mural Tomara que não venha nada Tomara que venha três Ai, a gente pega o que é isso? Vai Qual? Escolhe você agora Não, escolhe você Escolhi aquela hora Que você escolhe Ó, vou ir com meus quatro dedos, hein, gente? Não responde A gente conseguiu 20 moedas em torno aqui do milhão, entendeu? Ó, a gente pode pular essa pergunta e ganhar logo Vai, eu vou pedir os amigos Pode? Agora fica um pop C, 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 c C? É o que eu achei desde o início Vamos morar Ganhamos, hein? Pedimos todas as ajudas Menos pular Menos pular Dois bilhões Não é só um milhão? A gente acaba bilionário É jogo do milhão, do bilhão, do bilhão Eu vou parar Gente, eu vou parar Eu vou parar Em qual país fica localizada a sede da Interpol? Qual? Estados Unidos Estados Unidos? Não, não Eu não sei Inglaterra Inglaterra ou Estados Unidos? Inglaterra 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 Gente, essa A pessoa outra Ah! Fala onde? Ai, ai, ai A Interpol primeiro Na Inglaterra Ai, ai, ai Criamos Tá bom O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Antes de perder O propaganda Na hora que eu tô falando Eu quero publicar esse negócio Eu quero publicar Não, publica não Eu vou publicar Mas ganhou Nós ganhamos Nós ganhamos É publicar a coisa falando errado É, eu vou publicar errado Gente, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos Desse daqui Com a tia Tânia Ou com outro membro Da minha família Bota nos comentários E E a gente publicou E Espero que vocês tenham gostado Eu quero falar Fui, tá E eu Fui